R$ 32,00 Parece que tá mais, né? É mais, o taxista é amigo dele. Eu não vejo a rua, mas plantar eu vejo. Mas é bom avisar, né? Ó, pega um grau aqui, ó. 35 graus, ó. Ó, pega um grau aqui, ó. Ó, pega um grau aqui. Ó, pega um grau aqui. R$ 33,00 Agora ainda é tranquilo A CIDADE NO BRASIL Esse dinheiro aí é pra pagar o negócio lá do Fiesa, Eduardo? Não, eu acho que é pra eu ir pra lá, eu tava até sete anos toda a manhã, né, a caraca, assim Então eu recebi o dia 11 Aí você vai sair na quinta-noite e vai pra lá? É, eu vou sair pra lá e já vou aí É, eu vou lá e já vou lá A frente é o da Globo, né? E talvez eu ponha 10 reais pra eu poder falar com você Desculpa ou 15, tá? Ah, eu não sei se não precisa solucionar É, eu não sei que aí Se pudesse, é ruim pra que você ok Hoje na handa severe Nada, eu vou achar azul na oficina É lógico, pessoal Não, eu vou achar azul na oficina Vamos agora azul na oficina aqui O que você acha, Valt? Aduce ou que deonce? O que você acha? A gente vai pegar uma coisa A gente vai comprar na ida A gente vai comprar na ida Olha o lugar que eu gosto Olha a gente vai chegar Olha a gente vai chegar A gente vai chegar a mais 5 doido 5 doido, cara 5 doido, cara A parada aí você faz 50 quilômetros 50 quilômetros Vai fazer mais Deixa um pouco pra lá De coisa Depois você não consegue Carregar a bateria Tá triste lá Não é esse ainda não Não é esse ainda não Não é esse ainda não É isso É isso É isso Você pegou essa 23 Mike que passou por baixo Não 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 Virou ali embaixo na rusa É aí tem placa pra 23 já que você entra ali da mão tem plaquinha ó feitura é esse prédio aqui ó tem um prédio alto que vai aparecer aqui à esquerda é esse aqui é esse aqui é esse mesmo prédio é esse mesmo prédio aqui é o viado do chá o teatro principal o teatro principal o teatro principal da lotela o 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